Ai que fritadão Ah tem algo pra assistir Então Então qual vai ser o prêmio hoje Nossa mas que bosta Não tô achando nada pra ver Que bosta Que bosta Que bosta Que bosta Que bosta Que bosta Tia Liança Alfonso Jefferson Para de gritar Jefferson O rato no telhado Eu sou bosta Deixa eu dormir Oh controle de peste Oh mãe posso ir na casa do papo Não não Pera eu tô ocupada Mas eu posso Claro que sim vai logo Ok Mas eu vou comer muito Ok vai logo Ok Então pode ir pode ir Aqui tá indo Cuida-se Se cuida-se Então Como eu tô dizendo Eu quero que você tire o rato Hum Ah 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 Que é isso Que ódio Espírito Oh lord Vocês querem subir na minha van Ah queremos Queremos subir nessa van Então Então podem entrar Mas a gente queria subir Que louca Que legal Nossa O que é Onde foi Ah quero dizer É só É só uma Bandada de doces Ah Eu acho que não é doce Ah Mas pelo menos é legal Pera Taca Taca essa cachaça nele Rapidão E o resto fica com vocês Ah gente Taca A cachaça Nossa Isso aqui acabou É o que Então Ah Você chegou Você é o controle de pestes Sim Eu sou o controle de pestes Pode contar comigo A gente mata cães Gatos Cachorros Sados Ah Cães e gatos Não Não A gente cuida deles A gente mata os santos Não se preocupe Amor Ah bom Pode entrar Eu só tenho um animal Aqui na minha casa Chamada esquina Salmo Salmo Que bom Caralho Ali é o bíblio Eu fui o bíblio do Santão Nossa Que cachaça Que bons Tem uns Nossa Mas a gente vai querer aqui Ó Tá o dinheiro Ok Mas esse dinheiro é seu É Acho que assim é bom Ai Mas que bom Ai Ai Ele achava que eu Ele achava que eu era um menino Oh Vocês querem Algum docinho Crianças Queremos docinho Estamos com fome Ok Então Vocês podem levar isso com vocês Que eu não vou mencionar o nome Hum Muito obrigado Pra vocês Vocês podem chamar de açúcar Olha Que bom Aqui Vou ganhar uma graninha Boa Que esse rato Rato Vem aqui Agora o rato vai cair Aqui na pinha Vem aqui Nossa Esse daí Deve ser o grito Do rato Galilson Não deve ser nada Quando ela vir Olha Aqui né O que vocês estão fazendo aqui Vocês não podem estar aqui Por que vocês estão aqui Eu estou tentando fazer Transculade de perna É A gente só está aqui Pegar a cama Mas a gente vai parar Aqui do nada É do nada Do nada Oxe Eu acho que ela está Me desanimada Eu estou tentando fazer Um transculade de perna E uma pessoa que tem Câncer de perna Não tem graça Os jovens Estadão Que bom Uma cor de ação Que basta Conseguimos nosso boneco Que filhoso Caraca Seus trouxas A gente vai ver Seus bonecos Quem peidou Tus peidaros Não Não Foi tu Sim Foi tu Foi tu A gente não peidou não Ah Mas eu Mas fui eu que perguntei Pera Esses meninos Estão com fofão Ai Tchau de assustador Ai Ai Então a gente vai Revirar vocês ao avesso Legal A gente vai revirar Para de perna E a gente vai revirar Vocês ao avesso Então Tá me entendendo Bastante Ok 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 Então vamos lá Ai Que agilhosa A bonita Que legal Que bosta Esse cara ainda não chegou Já tá Há três horas aqui Nossa Esse quadriguoso Amor Ah Que força Ah 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 Não Não ganhou Nossa Não É verdade Eu sou Jeve Que que vocês Criam aqui Seus Boss Ah Vocês com esse papinho Jeve De novo Ok Que que vocês Querem Tomar esses Chocolate de milho Muito obrigado Ó Você aceita isso aqui Como pagamento Aqui ó Um bolinho de açorca É Isso daqui Isso daqui Não é um bolinho de açorca Não É um bolinho de açorca Você pode provar Vamos Não Não Por favor Não Para Tchau 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 Que bosta Que que eu vou fazer Com o seu Daqui Mano E agora Se as pessoas Se drogarem Com Oh Jeve Então Jefferson Como eu Dei O que que vocês Estão fazendo Na minha loja Essas bostas O que que vocês Estão fazendo Aqui agora Que que eu ia Só Que que Boa Afonso Que que é isso Aqui ó Eu não sei Jefferson É Isso daí É um docinho Novo Que eu tô fazendo Mas ainda não Tá pronto Ok Vamos ver Não Por favor Não Para 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 É muito doce Cara Sério Deixa Deixa Ah Eu acho que eu vou levar É Podem levar Isso não Não tem mais estoque É só pra policiais É Obrigada Ai Que bom Nesse doce Ufa Não fui preso Ai Que bom Acho que até vou comer um pouquinho Dá um docinho Dá um doce E aí Dá um doce Não Que bom Agora eu vou te comer No meu moço Que que bom Oh mano Para de infadir Na sua cara Não Não é vocês Eu vou matar Vocês Agora eu vou transformar Você me gosta Só de bosta Não Meninos Pare Que cara de bunda Então Esse é o galhão Eu sou o galhão Eu sou o galhão Se eu sou o galhão Eu duvido você ficar parado E olhar pra trás Sem mexer o corpo Ok Então Vou tentar Nossa Eu acho que ele ficou com tosse em colo Calma Tem ele Crianças Crianças Vocês estão me fazendo de trouxa Por eu não ter falado isso Qual vai ser a roleta de hoje Mãe Como é que eu aceito Chocolate de milho Deixa eu pesquisar aqui Ah Só um e vinte É Tô pesquisando muito bem aqui Né filho Eu não sei a minha própria feia Nele Não Eu não sei se Wenn vocês gostam Sa итоге Ou seja Mas não sei Porque O que vocês gostam De novo O que você gostam De novo Eu sim Eu sim E Eu